Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, como vocês viram no título, o vídeo de hoje será o Encontro de Mágico na Expo Magic aqui em São Paulo E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar no gostei para não perder mais nenhum vídeo E se você está pensando em comprar um baralho, um baralho para realizar suas mágicas, seus floreios de cardistry Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da WH10 E lá quando você for realizar a sua compra, na parte de adicionar o cupom, você adiciona o cupom do canal Que é o nome do canal, escolha uma carta, tudo junto com letra minúscula Que você terá um desconto bem legal na sua compra E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje Música Então vamos lá, eu vou fazer uma mágica, agora eu só sei que você vai gostar, certeza Você vai fazer uma mágica incrível, tá bom, foi uma ideia minha, você vai ver, uma mágica sensacional Para isso, como todas as outras mágicas, a gente precisa escolher uma carta Então eu vou passar as cartas aqui assim, você toca uma Ou melhor, vamos fazer de uma maneira diferente, porque você é mágica Você sabe que eu posso te referenciar, se eu tenho uma carta, se eu tenho umas cartas braçadas Eu posso utilizar um force, você sabe bem disso como funciona Então, para que não seja um force, para que seja uma característica bem aleatória Nós vamos escolher três cartas Uma carta vai representar a cor, a outra vai representar o naive E é outro valor, isso é uma letra com um número, tá, mas para isso, nós vamos utilizar um objeto que eu trouxe Um objeto para ficar uma escolha bem aleatória, uma escolha bem justa, aqui Aqui, abriu uma pergunta Que é um dado, um dado invisível, um dado mágico, certo, que eu vou utilizar da sua imaginação para conseguir usá-lo Ok Então, eu estou utilizando os dados, eu quero que você jogue e me faça um número entre vocês Cinco 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 Então, eu vou contar aqui Um, dois, três, quatro, e a quinta carta que eu vou colocar aqui de casa Justo Justo Divide o baralho, mais ou menos um do meio, para vocês Pega o dado novamente Aqui E já Seis Seis Já Um, dois, três, quatro, cinco, e a sexta carta que eu vou colocar aqui Certo? Uhum Pega o dado novamente Joga que tem que ficar com ele Um Um Vou colocar a primeira carta aqui Tá? E guardar o dado que é importante que eu vou utilizar em outras mágicas Embaixo do dente mágico Tá? Então, como eu falei Ele é um Selecionar as três cartas que ele representar uma outra carta que supostamente está perdido aqui no meio do baralho Então, essa primeira carta aqui vai representar a cor de uma carta Divide qual que é Vermelha Uma carta vermelha Essa carta aqui vai representar o nai Se é copas ou ou os que são as duas cartas São os dois naios vermelhos Mas, se for uma carta preta Se for de paus, faz de conta que é ouros E se for de espadas, faz de conta que é copas Tá? Porque espadas é o coraçãozinho É o outro coração do baralho Justo Justo? Fez sentido? Então, ouros Uma carta vermelha de ouros Uma carta de ouros Essa aqui vai indicar o valor Qual que é? Se é um número de coluna Se é um número de coluna Dois de ouros Dois de ouros Uma carta de ouros Que você está em algum lugar no meio do baralho Certo? Certo Mistura o baralho pra mim Mistura da maneira que você quiser Só um espaço Porque vai ser um pouco difícil de pegar Mas você está bom Tá? Então pode misturar o quanto você quiser Se você quiser aqui Dá pra plateia pra todo mundo misturar Se você quiser misturar Não? Você quer misturar? Não? Então, é o seguinte Pega o baralho E com ele virado fácil pra cima Quarta parada completa Eu quero que você conte Carta por carta Até chegar na carta Foi um dois de ouros Certo? É assim? Tirando pra cima? É, pra que todo mundo veja Um... Eu preciso contar ou não? Isso, vai contar igual ação Dois... Três... Até chegar nos dois de ouros Então, utilizando o dado imaginário Vai ser decenada três cartas Que formou uma carta No caso, foi dois de ouros Agora a gente vai contar E vamos ver a posição da carta Então... De dois de ouros Três... 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 Cinquenta e um... Cinquenta e um? Não, o baralho tem cinquenta e três das cartas Exato Tá faltando a minha Tá faltando a sua? Sim Não é possível Cara, eu não contei porque eu sou um mágico Eu sou muito filho da mágica Porque eu gosto de guardar segredo Mas antes de começar a mágica Eu deixei uma carta separada dentro da caixinha Eu fiz uma previsão Pode abrir? Tem ali Dois de ouro Mas como eu falei, eu tenho uma previsão de uma carta Mas a previsão não é a carta A previsão é o que está na carta Vamos ver A carta do baralho tem três camadas Tem que tirar a camada do torso Caralho Caralho Tem algo escrito aí, você pode nem mais ator Hoje, onze do onze, você escolheu dois de ouro Por sinal, gostei da sua calça rasgada E a blusa preta Caralho Caralho Agora você vai tirar uma carta Não vai olhar Só de só tipo. Ok? Justo. Agora vou ver o resto da caixão. Ah, desculpa. Esse que eu estava conversando com o Pion, ele é o Tupi, e ele estava em Las Vegas. E eu pedi para ele tirar uma foto de lá, para eu acreditar em ele. Não sei se tem algo com isso, mas me fala um dia de outubro. 22 de outubro? Um dia de outubro. Um dia de outubro. Ok. Aqui eu quero que você procure 22 de outubro. Ele deve estar lá para a baia. 22 de outubro. Olha só. Leia aí. South Piong, está em São Paulo? Fala aí, Daniel. Não, estou aqui em Las Vegas. Você poderia tirar uma foto com alguma carta? Ah, e me fala qual é o nome da pessoa qualquer. A primeira que vier na sua cabeça. 2 de paus e o seu nome. Seu nome, ele me falou. Não, mas você não olhou. Mas você não olhou a carta ainda, mas pode ser qualquer carta. Dá uma olhada. Então, você vai tirar uma carta e pôr virada para baixo na mão. Agora, você pode colocar aqui no meio, menino escuro. Agora, você pode colocar aqui no meio, menino escuro. Não, para ver. Não, para ver, para ver. Olha só. Justo, eu não vi. Correto? E agora é a mesma coisa que eu fiz. Você vai pegar um like para mim e eu vou escolher uma carta. Vou mostrar. Caralho, você não viu a minha ou não viu a sua? Pronto. Agora, eu vou achar a sua e você vai achar a minha. É justo porque eu não vi a sua e você não viu a minha. Tem que usar a sua habilidade de fimentar. Só uma pergunta. Eu sou o favorito. E essa outra aqui? Eu tinha colocado o primeiro. Coloca a primeira, depois eu vou. Põe virada para baixo aqui. Você quer mudar ou você acha que é essa aqui? A minha? Foi preto. Quer mudar ou não? Preto. Aquele como é? Aquele coração de ponta-cabeça? Espadas. Espadas. Foi seis espadas. Mas são espadas? Ah, incrível! Parabéns. E é só, vai para a sua mão. Vamos lá! Vamos lá!